Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova conta digital do Mercado Pago. Agora você também pode receber transferência para a sua conta do Mercado Pago, tá? E a conta, ela tem várias funcionalidades e eu vou mostrar para vocês aqui no canal. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, muitas informações, o pessoal pedindo para que falasse da conta do Mercado Pago. Essa que você pode receber agora é TED do seu banco para a sua conta do Mercado Pago. Deixa eu mostrar para vocês na tela do vídeo onde que aparece essa função. Você vai clicar na opção adicionar dinheiro no seu aplicativo. Você vai ver que tem três funcionalidades. TED, transferência bancária, pagamento na lotérica e boleto bancário. Quando você clica em TED, vai aparecer para você então 323, que é a instituição Mercado Pago, agência 001 e o número da sua conta. Logo abaixo, o seu nome e seu CPF. Você copia essas informações para passar para o banco na qual você quer fazer transferência. Então, o Mercado Pago, na hora que você manda a transferência do seu banco para o Mercado Pago, eles não cobram nada. A outra opção seria por boleto. Então, você coloca o boleto, escolhe o valor. Você pode gerar em valor mínimo de R$4,00 para o boleto, para depósito na sua conta do Mercado Pago. Você tem pagamento na lotérica, que você pode fazer também. E gerar a lotérica para poder fazer depósito na sua conta do Mercado Pago. Entrou então transferência dos bancos para a instituição, boleto e lotérica para você fazer, na qual você pode adicionar dinheiro na sua conta do Mercado Pago. Tá bom? Nas lotéricas, lembrando que o valor para adicionar no máximo é de R$2,000 por transação. Tá certo? Lembrando que a conta do Mercado Pago é possível adicionar até R$15,000 pelo Internet Banking ou até R$10,000 nas agências. O dinheiro será acreditado em um ou dois dias úteis. Tá bom? A outra opção que entrou aí é na tela principal do menu. E aí você tem as opções como recarregar o celular, pagar boletos, recarregar bilhete único. Você pode enviar dinheiro para os seus contatos, pagar combustível. E agora terá o Criança e Esperança. Você pode fazer doações aqui pelo aplicativo também. Isto na modalidade de pagar. Na modalidade de cobrar, você tem aí que cobrar com o Point, que é no caso com a maquininha do Mercado Pago. Você tem aí que cobrar com o QR Code. Tá bom? E tem que cobrar com o Link. Tá bom? São as opções que você pode colocar e enviar o Link para cobrar caso você queira. Tá certo? Pagar com o QR Code, se você for em alguma loja e você encontrar a opção na mesa, em cima do balcão, para pagar com o QR Code, você clica em QR Code e você vai direcionar a câmera no QR Code para você pagar então e ter os descontos que geralmente tem pagando via QR Code com o seu celular no Aponte via QR Code nas lojas. Aí você ganha desconto. Geralmente tem. Tá bom? A outra opção é você manter o dinheiro. Ele rende 100% do CDI na conta do Mercado Pago. Tá bom? Você pode me adicionar cartões na conta. Você pode convidar amigos e acompanhar o seu extrato em tempo real também. Caso você queira a maquininha Mercado Pago, a Mercado Point, que é essa daqui, essa é a Mini Point. Crédito à vista na hora R$4,74. Débito na hora R$1,99, tá? Crédito à vista na hora via QR Code zero. Dinheiro do Mercado Pago, tarifa zero também. Cartão de crédito e dinheiro no Mercado Pago. Então, cartão de crédito e dinheiro do Mercado Pago na hora R$4,99. Boleto zero em até três dias. Tá bom? Então são as tarifas que tem desta maquininha aí. Tá bom? Então tá aí pra vocês a conta digital do Mercado Pago. O cartão é gratuito, você pode adquirir a maquininha, o cartão ele vai de graça. E você também pode solicitar o cartão pra quem nunca pediu o cartão. O primeiro cartão é gratuito no site. Você encontra o cartão gratuito também. Se quiser a maquininha tá com promoção também, você clica no link. Vou deixar aí embaixo do vídeo. E caso você queira, vai comprar a maquininha, vai receber o cartão de crédito pré-pago do Mercado Pago. Este cartão, ele é internacional pela bandeira Mastercard. Você pode comprar ele em aplicativos, em sites nacionais e sites internacionais também. Com este cartão Mercado Pago pré-pago. Tá bom? Eu espero então que vocês tenham gostado deste vídeo. Vamos para os abraços então. Jerry Capucho, um grande abraço. Nico Silva, um grande abraço. Deise Garcia, um grande abraço minha amiga. Bruno Carvalho, um grande abraço. Tiago Zenha, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.